O lugar de aeronaves, máquinas. Ao invés de passageiros, operários circulam pelo aeroporto de Vitória. Por todos os lados, capítulos de uma novela que começou em 2004. Lançadas como solução definitiva para o drama da falta de estrutura do aeroporto, as obras foram interrompidas um ano depois, pelo Tribunal de Contas da União, por suspeita de desvio de verbas e problemas no projeto. Depois de idas e vindas, obras emergenciais em 2009 deram origem a um novo setor de desembarque, apelidado de Puxadinho. Após cinco anos de paralisação, o governo federal espera que as obras do novo aeroporto de Vitória sejam retomadas em novembro. A primeira parte do projeto, que inclui uma nova pista e um novo terminal de passageiros, sejam concluídas em dois anos. O novo aeroporto de Vitória deve estar totalmente pronto apenas em 2020. Reformas pontuais estão sendo feitas para modernizar o aeroporto. A nova torre de comando, com mais que o dobro da altura da antiga, está quase pronta. Um novo posto para os bombeiros também está sendo feito e os instrumentos para o auxílio de pouso e decolagem de aeronaves estão em fase de testes. Enquanto o novo aeroporto não decola, restam os passageiros esperarem por um final feliz dessa novela. Eu acho que a infraestrutura do aeroporto, pistas, questão de maior quantidade de voos, então o fato do aeroporto também não ter conforto e não proporcionar a qualidade que ele deveria. Você acredita que esse final vai ser feliz? Olha, eu acredito que sim. Como frequentadora do aeroporto, eu que uso bastante, tomara que sim, espero que sim. Vamos voltar. Obrigado. Tá bom. Até a próxima. 30, 40 dias e a gente se chama para virar. Para inaugurar já, né? Para inaugurar.